Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, a gente vai fazer uma promoção no capacete I70 aí pra você que quer dar um upgrade no seu capacete pra esse final de ano aí, ó Capacete com viseira interna, tá? Ótimo isolamento acústico, 100% aprovado pelo Sharp Um dos mais seguros do mundo aí, tá? E o preço vai ser especial Toda a forração desse capacete é removível O fecho dele é duplo D, tá? A bavete dele é longa Já vem preparado pra intercomunicador Forração preta Casco dele é 100% garantido pelos órgãos aí que regulam, que é o Sharp, tá? Viseira com trava na frente Entrada de ar no queixo diferenciada Duas entradas de ar na cabeça A saída de ar dele, olha que legal E um dos mais leves também, tá? Esse é o I70 HJC Olha a outra cor dele aí, ó Vai ter um preço especial na nossa loja A loja fica na Rua Pamplona 932, pertinho da Paulista, tá? Então vem conferir aqui Ou chama a gente pelo WhatsApp Que é 011-99806-7042, beleza? Vamos dar um upgrade aí no seu capacete Passar o final de ano bem seguro E com o capacete mais seguro do mundo E com o preço mais barato do mercado nacional A gente cobra internet, cobra o mercado livre Pode colar na loja, valeu? Abraço!